Cheguei no rolê com cara de quem quer fuder Sei que é errado, não consigo me conter Ela olhou pra mim com muito tesão O namorado dela percebeu a intenção Roda se você vê Ela quer me dar, não precisa de um pau O meu dedo eu vou botar, tá Roda se você vê Ela quer me dar, não precisa de um pau O meu dedo eu vou botar, tá Baca, 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 baca O meu dedo nasce chaca Peguei sua namorada e fiz ela gozar Diferente de você, fez ela se apaixonar Peguei sua namorada e fiz ela gozar Diferente de você, fiz ela se apaixonar Peguei no rolê com cara de quem quer fuder Sei que é errado, não consigo me conter Ela olhou pra mim com muito tesão O namorado dela percebeu a intenção Roda se você vê Ela quer me dar, não precisa de um pau O meu dedo eu vou botar, tá O meu dedo eu vou botar, tá Roda se você vê Ela quer me dar, não precisa de um pau O meu dedo eu vou botar, tá Baca, 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 baca Peguei sua namorada e fiz ela gozar Diferente de você, fez ela se apaixonar Peguei sua namorada e fiz ela gozar Diferente de você, eu fiz ela se apaixonar Diferente de você, eu fiz ela